Atenção ao Oroca É Liardo de pé esquerdo avançado Mais uma aventura ofensiva para o lateral Bem jogado Atenção à equipa do Oroca Pode marcar Grande ocasião Liardo não em face 1 a 0 Para o conjunto do Oroquense Marca O avançado da equipa do Oroca Atenção à equipa do Oroca Atenção à equipa do Oroca É o Leandro. O passeio do cruzamento de Leandro. Sem a Belasquez de cabeça, grande defesa e depois a recarga para o golo do empate. É a Leandro. Volta a marcar. Simplificável, Leandro, o seu voto é só a Leandro. Volta novamente marcado, vai marcar, mas vai assistir a sério para o terceiro. Primeiro senhor, tudo bem. Primeiro senhor, o campeonato, o espetáculo vai ser fundamental para que o passeio aqui. O que mais nada agora? Mais razões. Trabalhar bem, eu fórico Os chances para Rael e Arda Mantão forte Sempre podia assistir qualquer um deles Trabalhar bem, eu fico 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 Trabalhar bem, eu fico